Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje é um dia muito especial. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que eu sempre tive vontade de ter, essa coisa é um hoverboard. Eu sei, é, hoverboard é bem antigo, todo mundo já tem, todo mundo já fez vídeo sobre isso, mas a parada é que só agora eu tô conseguindo comprar, tá ligado? É difícil. Mas enfim, não só eu, mas o Gabrielzinho também, meu irmão, pra quem não sabe, a gente sempre teve vontade de ter um hoverboard pra gente andar, brincar junto e tudo mais. Então nesse exato momento, sem o meu irmão saber, é claro, eu tô indo pro shopping comprar o famoso hoverboard pra gente fazer muito vídeo, muita brincadeira e eu tenho certeza que vai ser muito legal. Então desde já, vamos clicar no gostei, vamos chegar nesse vídeo aqui a 100 mil likes, pessoal. E também se inscreve no canal porque é vídeo novo todo dia, se você não sabe, você vê aqui no meu canal, todo dia tem vídeo pra vocês. E sem mais rolação, bora pegar o carro, partir pro shopping, que hoje vai ser um dia muito legal. Eu tava saindo pra ir pro shopping e a minha mãe chegou com um presente pra mim. O que será, hein, Dona Lúcia? Ah, vocês sempre me dão um presentinho, daí hoje eu resolvi dar um presentinho pra vocês. Do dia dos crianças? Do dia das crianças. Dia das crianças? Como assim, dia das crianças? Não tô entendendo, não. Então tá, vamos dar uma olhadinha pra ver isso aqui, porque... Ah, nossa, eu não acredito. Sério que você fez isso, mãe? É uma capa de notebook? Não. Não, eu tava indo pro shopping agora e eu ia ter que levar o notebook pra upar o vídeo de lá, do shopping, porque o editor não me mandou ainda. E aí eu tava levando essa capinha aqui, que nem é minha. E agora a minha mãe me deu uma capa de notebook, obrigado, mãe. Olha que legal, é uma maleta. Nossa, manda muito. Galera, conseguimos achar. Tá aqui o tão sonhado hoverboard. Eu acho que vai ser esse mesmo, hein. Será que ele vai gostar? Ah, é muito lindo. Enfim, galera, já chegamos em casa e a missão foi concluída. Conseguimos achar o hoverboard pro Gabriel, como vocês viram aí. Inclusive eu testei e foi muito bom. E daqui a pouquinho ele tá chegando em casa, ele saiu hoje, foi jogar videogame na casa do amigo dele e tudo mais. E quando ele chegar a gente vai fazer uma surpresa pra ele. Inclusive eu acabei de fazer uma surpresa pra minha mãe. Eu dei um celular novo pra ela e vocês vão ver isso no vídeo de amanhã. Então se inscreve no canal se você não for inscrito, porque eu tenho certeza que você vai gostar da reação dela que foi muito legal. Mas agora o que realmente importa é o hoverboard do Gabriel. Paty, você acha que ele vai gostar? Nossa, é demais. Vai adorar, né? Até eu que não sou criança quero brincar. Quer brincar? Mãe, você já sabe o que é um hoverboard ou não? Eu acho que sei. É daqueles que você andou lá nos Estados Unidos e tem suas fotinhas? Aham. Que leva água, hein? E o que você achou do seu celular? Tá feliz? Nossa, cara... Não, não mostra. Não mostra. Não mostra. Não mostra. É pro próximo vídeo. Ah, desculpa. Então ele tem que se inscrever pra ver. Mas enfim, a gente vai esperar o Gabriel chegar pra fazer essa surpresa. E assim que ele chegar a gente vai fazer essa surpresa pro meu irmão. Mas enfim, vejo vocês já já. Espero que vocês tenham clicado no like já, hein mano? Esse vídeo aqui merece. Meu Deus do céu, cara. Você não cansa de jogar esse jogo, não? Não, né? Onde você tava? Eu tô na casa do amigo meu. Fazendo o quê? Ah, jogando no PS4 dele. Não, você não foi pra casa do seu amigo jogar Fortnite, né? Não, Fortnite não, né? Ah, então tá. Pelo menos uma pausinha você tem que dar esse jogo. Inclusive, já que a gente comprou um notebook agora e tem mais um computador, eu tava pensando em gravar alguns vídeos de duo pro canal Jogando Fortnite com você. O que você acha? Que boa ideia, hein? Se o pessoal quiser, vão clicar no gostei agora. 100 mil likes pra gente fazer. Se chegar a 100 mil likes a gente faz isso, beleza? Mas enfim, Gabriel, eu tava no shopping e eu comprei o presente novo. E esse daqui não é só pra você. É pra mim também. Eu também vou querer usar, hein? Eu acho que é uma parada que você vai gostar bastante. Então se você quiser sair do seu joguinho pra você ver o presente, tudo bem. Mas se você não quiser, fica aí. Eu fico pra mim. Eu ainda tô indo. Não, fica aí. Vai ficar jogando aí? Eu ainda tô indo. Tá vindo? Então tá. Chega aí. Chega aí, cara. Tá demorando. Olha o tamanho do presente. Ai meu Deus. O que você acha que é vendo isso aqui? Trollagem. Não, não é uma trollagem. Vai ser uma caixa de micro-ondas. Imagina. Micro-ondas. É um jacaré, né mãe? É um jacaré. Paty, você acha que ele vai gostar? Eu não sei se ele vai gostar muito. Você acha? Mãe, você acha que ele vai gostar? Eu também não sei. Jacaré morde, né? Jacaré machuca, né Gabriel? Então vai lá. Abre isso aí, esse presente. Vamos ver o que você vai achar. Eu abri ele já um pouquinho porque a caixa rasgou. Não conseguiu ver o que é ainda? Não! Não, é trollagem, é trollagem. Não é trollagem? É trollagem. Mano, eu achei, Gabriel. Você não tem noção de quanto difícil foi pra achar isso aí? É trollagem. Não é? É um hoverboard de verdade, mano. É trollagem. Não é trollagem, velho. Caramba! Até a minha irmã tá animada, mano. Mas você já viu ela no shopping, Paty? Ai, mas eu nunca andei, né? É pesado, né? Muito. Caraca, mano. Muito top. Cuidado, cuidado. Ai, eu vou querer andar também. Ah, você vai cair, mãe. Não vou não. Vai sim. Vai sim. Deixa eu ensinar vocês como é que funciona, Gabriel. Antes que você caia. Você já andou em um hoverboard? Não. Nunca na sua vida? Eu sei como é que funciona. Eu andei bastante lá nos Estados Unidos, então eu tô profissional. Como eu falava pra vocês, eu tava treinando pra caramba porque eu queria fazer uma corrida de hoverboard. Então eu já tô profissional, Gabriel. Então se você puder me gravar aqui eu mostro pra você como funciona. Inclusive pega a reação da mãe que eu acho que ela vai gostar também. Se liga, mãe. Aperta no botão aqui, ó. Ele liga, certo? Tá ligado, beleza. Pé aqui, pé aqui e... Show! Ai, que legal! Caraca! Ops, calma. Calma, calma. Eu tenho que pegar a mãe. Esse chão é liso. Caraca, mano. É muito legal. O problema é que em casa não tem muito espaço, né? Mas a gente pode ir lá fora, brincar bastante. Você quer tentar, Gabriel? Eu quero. Eu tenho certeza que ele vai cair. Ai, 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 ai. Gabriel, a parada é assim, ó. Vou te ensinar desde já. É com o corpo que você vai. Não é com o pé. É com o corpo, ó. Então se eu inclino meu corpo, ele vai pra frente. Se eu inclino meu corpo pra trás, ele vai pra trás, tá vendo? Se eu inclino meu corpo pro lado, ele vai pro lado. O sensor é muito sensor, entendeu? Muito sensível. Vai! Só uma vez. Calma, eu já te ajudo, ó. Tem mais uma coisa que eu tenho que te dizer. Que você não pode deixar ele mais que 3 horas na tomada. Senão ele explode. Sério? Aham. Tem que deixar ele carregando só 3 horas, senão ele não explode. Mas a bateria dele vai pro pau. Ai, meu Deus. Eu vou cair. Vou te ajudar. Paty, grava aí que eu ajudo ele. Ok. Eu seguro aqui pra você. Coloca um pé no um. Isso. Pé no outro. Isso. Calma. Isso. Olha, é o corpo que você inclina. É só o corpo pra ir pra frente. É bem pouquinho. Eu caí. Ah! Ed, quieto! Vai, inclina pra frente um pouco. Calma. Ué, ele tá inclinando o quê pra trás? Tá inclinando o pé pra frente um pouco. Calma, eu caí. E aí, gostou ou não? Gostei. Tem que aprender a andar só. Mas já já você pega a mão. Vai praticando e já aprende. Quer testar, Paty? Quero. Então vai. Foi, deu uma voltinha. E pra sair, é só você apoiar um pé e colocar o outro pra trás. Isso. Vai, Paty. Só uma vez agora. Tá. Mãe, você vai querer testar também? Quero. Mas como que você já sabe? Porque eu usei bastante. Vai, Paty. Você quer ajuda também? É, mãe. Segura ela. Vai. Segura ela que não vai dar. Calma. Olha lá. É um pé aqui. Lud, quieto, Lud. Ai, meu Deus. Se você cair vai machucar. Como é que funciona? Como é que funciona? Você tem que ficar reereta. Se você ficar assim, você vai cair. Não, mas... É que a bunda dele tá... Cara, mas é que tipo... Você tem que ficar reta. Como é que ele não fica indo pra trás? Ué, você tem que ficar reta. Subir e ficar reta. É, porque você tem que botar os dois pés, entendeu? Vai, 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 vai. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Ai, meu Deus. Vai derrubar a TV. Não vai dar muito certo isso aí, né? Claro. Não vai dar muito certo. Não vai dar muito certo. Melhor eu não vou nem tentar. Não, mãe. Se você se machucar, eu acho que vai fazer um estrago. É muito difícil, mãe. É muito difícil. Mas aí, Gabriel, o que você achou? Legal ou não? Muito. Mais uma coisa pra gente brincar dentro de casa. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade, beleza? Mas enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, é claro, clica no gostei e comenta aqui embaixo ideias de vídeo com hoverboard pra gente fazer, que a gente tem um hoverboard aqui em casa agora. Tem muita coisa pra gente fazer, então comenta aqui embaixo. E também se inscreve no canal porque é vídeo novo todo dia. Eu vejo vocês amanhã. Quem sabe se vocês comentaram uma ideia legal, a gente já traz um hoverboard amanhã, a gente pode personalizar ele, inclusive ele já é muito bonito. Mas enfim, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vamos chegar nesse vídeo aqui a 100 mil likes. Valeu, falou e tchau! Estamos aqui em outro dia e o cara ficou o dia inteiro andando com esse hoverboard, Gabriel. Já aprendeu a andar? Já aprendi. Então mostra, vai. Mostra pra gente. Só quero ver. Nossa, boa, mano. Agora vira e vai pra lá. Boa, tá mandando muito, Gabriel. O cara desde ontem, mano, ele simplesmente chegou hoje da escola e já foi direto pro hoverboard. Gabriel, você tá feliz? Muito, cara. Gostou da surpresa ou não? Muito, muito. A gente só precisa agora ir brincar lá fora. O problema é que tá chovendo, não tem como brincar. É, é um problema. Mas é, você já aprendeu a fazer alguma manobra ou não? Não. Ainda não? Entendi, é girar, pelo menos. Girar e o que mais? Isso. Só? Tirar um pé, você já conseguiu ou não? Não. Tenta, quero ver. Não, eu vou cair. Vai cair? Mas enfim, quantos likes esse vídeo merece, Gabriel? 150. 150 mil? É padrão. Todo vídeo eu tô pedindo, mas tem tudo. 100 mil chega fácil. 150 eles conseguem também. 150 então. Galera, olha só. Quando eu fui comprar esse hoverboard eu vi também uma moto elétrica, exatamente. Era uma mini moto que seria muito legal a gente comprar também. A gente fazer uma corrida e tudo mais. Sabe o que dá pra gente fazer? O quê? Uma corrida entre a mini moto e o hoverboard. Sim, ia ser da hora, não iria? Vai ser muito top. Então se esse vídeo aqui chegar a 150 mil likes, Gabriel, a gente vai comprar a mini moto pra gente fazer essa corrida, beleza? Eu vou com a hoverboard daí então. E eu vou com a mini moto. Fechou. 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 Vamos lá. Vai começar.